Lá, 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 lá... Hoje eu estou aqui, porque nunca desisti Sofrimento e humilhação, o resultado é de campeão Os meus sonhos foram criticados, hoje eles estão realizados Hoje todos me adoram mais que no passado Eu pensei em desistir, mas o amor me fez seguir Obrigado meu Senhor, por me ouvir Tem momentos nessa vida, que pensamos em não conseguir Ver amor e esperança é o caminho a seguir Lá, 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 lá Tem momentos nessa vida, que pensamos em não conseguir Ver amor e esperança é o caminho a seguir Se inscreva no canal e se inscreva no canal